Todos estão ansiosos com a volta do evento Overwatch Jogos de Verão deste ano. E não é pra menos, a gente vai ter a volta daquelas skins do ano passado, a volta do Lúcio Ball e muitas novidades como os itens e até pontos competitivos do Lúcio Ball competitivo que tá chegando. E é por isso que a gente vai dar pra você agora um resumão do que você pode esperar hoje. E aí galera, aqui é o Lion da Central e hoje eu estou aqui passando pra avisar pra vocês que é hoje que começa o evento Overwatch Jogos de Verão 2017. Pra comemorar, eu vou passar pra vocês todas as informações que a gente já conhece em um mega resumão e também já passar pra dar uns avisos sobre algumas coisas que estaremos fazendo, beleza? Bem, pra começar o vídeo, já fica o nosso aviso. Olha só pessoal, o evento dos Jogos de Verão começa hoje, dia 8 de agosto, mais ou menos umas 4 da tarde pra você que tá aqui no Brasil, na região Sudeste e Nordeste, beleza? Portanto, já ajuste seu horário, já ajuste seu relógio, fique preparado e lembre-se, estaremos fazendo uma transmissão ao vivo quando a atualização entrar nos servidores pra gente testar o Overwatch Jogos de Verão 2017 em primeira mão com vocês. Portanto, já não se esquece de se inscrever na Central e se você já é inscrito, clica no sininho de notificações pra você não perder o início da live quando começar a atualização, beleza? Enfim pessoal, vamos a alguns detalhes e algumas informações sobre o Overwatch Jogos de Verão que nós já passamos pra vocês, beleza? Se você tiver mais interesses em algumas informações e outros vídeos que já fizemos sobre este evento, é só clicar no izinho que tá aparecendo aí na sua tela ali em cima na direita e ele vai te levar pra vários vídeos aqui da Central em que nós falamos de novidades que foram confirmadas por este novo evento do Overwatch Jogos de Verão 2017. Temos desde tradução dublada do vídeo do Jeff Kaplan, até outros vídeos de informações variadas do evento. Então, vale a pena conferir, beleza? Mas enfim, vamos fazer aqui um apanhado geralzão sobre o que a gente pode esperar deste evento pra agora, beleza? Bem, a gente começou com vários vazamentos e novidades, desde os rumores do Overwatch de volta à praia, até outras novidades mesmo. Mas acabou que foi confirmado mesmo que o novo evento vai ser o Overwatch Jogos de Verão 2017. Jeff Kaplan veio a público, Overwatch confirmou um Twitter em outras contas de redes sociais e agora a gente já sabe o que esperar no futuro do Overwatch. Bem, entre várias novidades, já foi confirmado, as skins do ano passado vão estar disponíveis neste evento novamente e agora, diferente do primeiro evento, você não vai ser obrigado a simplesmente ter sorte de ganhar esses itens em caixas. Neste ano, você vai poder comprar as skins do ano passado daquele evento, só que olha só que legal, aquelas skins não vão custar 3 mil pontos como costumam custar em eventos sazonais do Overwatch. Já que essas skins são do ano passado, a Blizzard resolveu deixar o seguinte, as skins do ano passado vão custar apenas mil pontos competitivos, as épicas, ou seja, vão custar o mesmo que custa uma skin normal atual e, além disso, teremos novas skins que estarão sendo lançadas para este evento especial. Claro que estas novas skins irão custar provavelmente 3 mil pontos de Overwatch, vão custar como outros eventos sazonais custam. Então, você já pode se preparar para só gastar o normal que você gastaria com os skins convencionais com aqueles heróis do Overwatch 2016 e jogos de verão e se preparar para juntar um pouco mais de grana para as novas skins. Mas também vale lembrar que o drop rate das caixas também foi ajustado. É uma coisa que até o Jeff comentou no vídeo de developer update dele, que o pessoal da Blizzard ajustou o drop rate das caixas, que afinal estava muita gente reclamando e a gente concorda, estava horrível, né? Você só pegava item duplicado, você não pegava os itens que você queria, então era horrível. Eles ajustaram essas possibilidades e agora a gente praticamente não pega mais item duplicado no Overwatch. Portanto, além de só pegar itens novos e pegar uma maior quantidade de ouro, você agora também vai ter uma possibilidade de pegar mais skins neste evento do Overwatch Jogos de Verão 2017. Portanto, já se prepare para pegar aí as caixas do Arcade dia 8. Lembra, se você ainda não fez o Arcade, segura. Espera a atualização, entra no servidor e comece a fazer o Arcade para pegar já caixas do evento, beleza? Fora isso, o Jeff Kaplan e a equipe do Overwatch já confirmaram que haverá mais de 40 novos itens nesta atualização. Teremos a volta dos itens que tivemos no ano passado, incluindo mais 40 novos itens que incluem skins para Mercy, Junk Rat, provavelmente um Roadhog, já que o Jeff podia estar sendo irônico, e é claro, animações, highlights, intros e outras coisas para outros heróis. A gente está apostando bastante na Sombra, na Ana e eu também estou apostando bastante no Doomfist, quero ver o que eles vão trazer de legal para este rapaz maravilhoso, beleza? Bem, fora isso, também podemos esperar um possível buff em Orissa, que vai estar entrando no RPT após essa atualização do Overwatch Jogos de Verão. E também vale lembrar que este evento vai trazer a volta do Lúcio Ball. Para você que não se recorda, Lúcio Ball é uma contenda, um modo de jogo, que foi trazido no Overwatch Jogos de Verão 2016, que é basicamente um Rocket League, né? É um jogo de futebol, só que no Overwatch. São duas equipes com três Lúcios, vocês não podem atirar, vocês só podem empurrar, né? Chutar, tecnicamente, uma bola gigante pelo mapa, e você pode utilizar aquele seu poder do amplificador para poder lançá-la para trás com mais força. Bem, no evento original de 2016 do Jogo de Verão, a Suprema do Lúcio basicamente puxava a bola para onde ela estava. Isso podia ser utilizado para fazer gols mais facilmente, mas, aparentemente, como o Jeff já falou no vídeo dele, que você pode estar conferindo aqui na central, ele disse que essa Suprema do Lúcio vai estar mudando, e basicamente ele vai virar um Super Lúcio quando ele lutar. Então fica aí a dica para você já se preparar e não passar vergonha na hora, que é, quando você lutar no Lúcio Ball, você não vai puxar a bola para ti. Você vai ficar super forte, super rápido, vai pular alto, vai chutar mais forte. Então já se prepara. Outra coisa interessante é que o Lúcio Ball vai ter um modo competitivo próprio. Vai ter um sistema de ranqueadas só para ele, níveis de vai até top 500. Se você participar disso, você vai ganhar um spray único. Se você for um dos top 500 melhores jogadores de Lúcio Ball, você vai ganhar um spray ainda mais especial. Portanto, funciona meio que como a ranked. E o mais legal e o mais interessante, vai dar pontos competitivos. Claro que, como a gente pode esperar, vão dar uma quantidade menor de pontos competitivos, já que você passa menos tempo em partidas do Lúcio Ball. Mas ainda assim, vale lembrar que o Lúcio Ball vai sim dar pontos competitivos. Portanto, se você está pensando em conseguir umas armas douradas, mas não tem paciência para ficar passando sufoco e raiva nas ranqueadas normais do Overwatch, o Lúcio Ball é uma possibilidade sem compromissos tecnicamente para você, beleza? Então, fica aí de olho que o Lúcio Ball vai estar chegando com tudo e vai ser a sua oportunidade de você estar pegando armas de ouro, beleza? Pessoal, é basicamente isso que a gente tem informação. A gente pode estar esperando que a atualização entre hoje, dia 8 de agosto, às 4 da tarde. Portanto, fique de olho no horário da tarde aqui na Central. Estaremos fazendo uma transmissão ao vivo e vocês vão poder acompanhar com a gente aqui em live stream a abertura desta atualização do evento Overwatch Jogos de Verão 2017, beleza? Portanto, não se esqueça de clicar no sininho de notificações, assim você não perde nada. Para mais atualizações também, você pode estar checando as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e no Discord. Então, é só entrar nos links que estão aqui na descrição deste vídeo e você já fica mais conectado aqui na Central, beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham se divertido e tenham se informado com este vídeo. Para mais vídeos da Central, é só dar uma checada. E não se esquece também de deixar aquele like para dar um apoio para o canal, beleza? Compartilhe este vídeo com seus amigos para eles já ficarem cientes do que você pode esperar do Overwatch Jogos de Verão 2017, fechou? Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend